SKATTER Cowas, não scope meu puto Olha o SKATIT O SKATIT? O QUÊ? O SKATIT na minha... Nos meus Customs puto Não Mas que eu acho que por tu malha Mas não pode ser O SKATIT O SKATIT Mas não pode ser Ou o SKATIT Ou o SKATIT SKATIT? Puto, não pode man Tem, tem, pode ser com ação extra O SKATIT Não tem galo vizinho E a de que eu vou ver agora puto? Ai mano não pode mano No próprio SKATIT Não pode Então não é o SKATIT Bora lá debater os 90 likes Os 100 likes Bora lá matrinha O SKATIT O SKATIT Não pode ser o SKATIT Não pode ser o SKATIT No podemos ser o SKATIT Eu só for peço Ah mano Não podemos ser o SKATIT outro turismo eu te fui que tem olá, isso aqui O que é que estamos juntos? O que é que é que estamos? Tira a print Olha o malta a tira em print What the fuck ‑‑Skating‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Vamos lá, vamos lá. It's by your side